Olá, estamos de volta com mais um programa Sua Saúde. Eu sou Fátima Borges Silva, fisioterapeuta. Hoje vou falar sobre a hidroterapia nos problemas de coluna, tais como cervicalgias, cifoses, hiperlordose, hérnias de disco e outras. Por que sua coluna dói? A dor significa que em algum ponto da coluna uma terminação nervosa está sendo comprimida ou então que os músculos encontram-se tensionados e enrijecidos. Isso ocorre porque está havendo um desequilíbrio no conjunto de músculos, nervos e ossos que formam a coluna. As causas mais comuns desses desequilíbrios são tensões, postura errada, vida sedentária, obesidade. Quando essas dores aparecem, devemos imediatamente consultar um médico e não recorrermos a remédios caseiros e profissionais não qualificados, evitando assim sofrimentos futuros. Se você sentir dor em qualquer região da coluna e que, embora pequena, seja persistente, primeiro, procure um médico de preferência ortopedista. Segundo, aconselhe-se com o mesmo quanto a realização da fisioterapia ou hidroterapia. 3. Procure um fisioterapeuta. Ele é o profissional indicado para esse tipo de tratamento. Evite. Primeiro, manipulações, massagens, exercícios e compressas com pessoas não qualificadas. Esses procedimentos são exclusivos dos fisioterapeutas. 2. Não tome medicamentos sem prescrição médica. 3. Uma vez encaminhado à hidroterapia, certifique-se que o profissional que vai atendê-lo é realmente fisioterapeuta. Feito isso, desfrute dos benefícios da hidroterapia. Dentre eles, podemos citar a diminuição do peso corporal na água, reduz a compressão nervosa, aliviando a dor. A flutuação facilita a realização de exercícios, manipulações, mudanças de decúbito, relaxamento e alongamento. Os riscos de lesões e contusões é praticamente zero. E vários outros fatores que tornam esse tratamento eficaz. Se você quer saber mais sobre o problema de coluna, fisioterapia, hidroterapia e outras técnicas, entre em contato conosco e até um próximo programa. Legenda Adriana Zanotto